Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como podemos fazer essa mesinha com papelão. Eu revesti ela com EVA, só que isso vai ficar para outro vídeo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa mesinha. Eu peguei um círculo, esse meu tem 36cm de diâmetro, eu vou pegar um marcador e vou passar por cima pra eu tirar o molde da minha mesinha. Então, eu vou recortar esse papelão em várias peças, você vai escolher o tamanho que você vai querer, convém ser uma espessura de mais ou menos 4cm pra ficar bastante resistente, tá bom? Porque é pra isso que eu queria a mesinha, que ficasse resistente e não ficasse balançando, né, assim, bamba. Eu cortei várias peças, como vocês podem ver. Aqui vamos começar a colagem da peça, uma em cima da outra, como vocês podem ver, vamos passar cola. E essa parte das laterais não há problema, porque elas ficam resistentes na mesma. E assim, vocês podem ver, vamos lá. eu aqui vou usar fita adesiva para colocar em volta do papelão eu não tenho fita crepe mas se você tiver melhor ainda que assim fica mais fácil e não precisa retirar ou então você pode usar peso como eu tô mostrando aqui também se você quiser eu aqui vou colocar um pedaço de papelão é nessas folguinhas que ficam é quando o papelão por um exemplo não tem aquela não está reto aí a gente coloca para que ele fique bastante resistente e não fique amassar amassando a parte da mesa então vamos recortar um pedacinho e colocar agora eu vou pegar a dois cabos de vassoura eu medi é 40 cm cada um e serrei eu vou retirar a fita adesiva que eu coloquei em volta da mesa como eu disse para vocês eu não tinha fita crepe mas se você tiver colocado fita crepe não é preciso colocar é não é preciso retirar né ou a fita aqui eu recortei revistas ou o jornal que vocês tiverem em casa eu cortei picado é peguei cola e dividir com água é mais cola do que água e e fui colocando assim em volta do da da mesa em cima e embaixo e nas laterais também gente me desculpa eu 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 fiquei sem bateria na hora e não e pensei que tava filmando e não filmei essa parte para vocês mas eu acho que dá para entender qual é o que tem que fazer aqui a minha peça já secou eu sequei com secador porque aqui onde eu moro é muito frio e eu quis fazer isso rápido aqui eu vou mostrar para vocês como eu fiz a marcação dos pés é eu dividi ao meio círculo é o meu tinha 36 eu marquei 18 no meio e depois no meio fiz outra lista 18 também né no meio e em cada canto eu eu tirei quatro centímetros para poder colocar os pés da mesa então eu marquei em todos essa linha e é aí que vai ficar os pés da mesa aqui eu vou mostrar para vocês como eu marquei a o lugar do pé da mesa eu peguei o cabo da vassoura fiz a marca em volta e vou retirar com estilete esse papel até o fundo eu estou usando aqui só um pedaço do papelão mas eu é como se eu estivesse usando o tampo e vamos tirar até até atingir a profundidade que nós queremos colocar o cabo para ficar fixo né e não e não ficar bamba aqui eu já colei as pernas na minha mesa eu estou mostrando para vocês aqui a profundidade do buraco que eu fiz para colocar a perna eu coloquei de modo que eu vi que ia ficar fixo eu coloquei cola branca mas depois eu peguei cola super bond cola super 3 que a gente chama super 3 aqui eu vou usar cola instantânea para ajudar a fixar as pernas como eu usei em todas porque só assim é que eu vi que ficou bastante resistente se você quiser usar cola branca também dá mas eu não sei se vai ficar tão fixo como ficou aqui aqui e se tiver cola quente também dá para colocar e fica bem também bem fixa eu também não tinha cola quente usei o que eu tinha em casa é e ficou bem bem firme e assim você segura um pouco eu enverguei um pouco as pernas para trás porque eu queria ela ficar com aquele aspecto eu aqui já estou fazendo o teste para ver como é que ficou se ficou bem resistente então estou dando assim uma uma leve abaixada na mesa para as pernas também ficarem mais arqueadas que era assim que eu queria que elas ficassem não ficassem retas porque retas ela estava ela não ficou é firme eu não gostei então pessoal o resultado final é esse eu espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de clicar no gostei e se você não é inscrito se inscrever no canal eu vou deixar o vídeo depois aqui de como eu fiz o trançado na mesa vou deixar no bloco de informação e nos cards aqui também tchau pessoal